Fala aí galera, aqui é Infalauriul, galera sim, estamos aqui para mais um vídeo de Deade galera, eu peço logo de News que vocês gostem de Deade e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera estou aqui no Isle Center, o centro da linda, temos uma telhinha branca, está parada neste momento, não sei por qual motivo, vou mudar a animação de bebê e comer do Raptor, não dá para comer, está bugada, porque está todo mundo quieto e tem um bicho que afundou aqui, tem Baryonyx que está com o rosto para fora da água, parece que é um animal apótico, só que não é, está parado, deve ter morrido fugindo na água, dois de cada, dois do raio, dois da água e dois, não, dois da água, um do fogo e dois do trovão, beleza, tem um alo aqui, o alo parece que está mostrando o rosto, e é alo se for esse o rosto, vamos lá, tem um camarasauro lá, o casuro está aí, e não dá dano, não consegue atacar, ai meu deus, Serizinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que o alo está fazendo, parado, todo mundo está parado, não, está alertando o povo, vamos esconder dentro do tirano, e é isso, Vamos tomar banho que tá quente, com a fresca, puxando tudo vermelho, vamos dar posição de todos animais beber água, o Xantunga tá com sede, o Xantunga está sedento, o Xantunga que é o Xantunga tá com sede, o Xantunga está com sede, o Xantunga está com sede, tudo Eeeh 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 Ó Ó os bichos bebendo Que legal galera Se eu fosse um Um Coirta ou algo do tipo Ó Se não Parecesse o nome Ó Me afasto ó Me escondo Me escondo E tiro a screen ó Tchic O burta e o outro Comparação de tamanho galera Pra tirar uma bela de uma Comparação de tamanho Então Vamos lá O que que eu faço pra Como eu faço pra sumir o Sereco Aperto Cítrio H E pra fazer voltar Cítrio H também Vem lá Vem 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 lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Ai meu Deus Este é um dos Adoles Um O Rhinestone O Rhinestone está paradão Não sei por que O Rhinestone Ai estou com muita fome Come, 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 come Estou com muita fome Vamos lá Estou comendo Minha fome não enche Não sei como Vamos lá Vamos continuar Tem um bicho lá de longe Não chega Eita Está estragando Só porque a grama alta Não dá para se esconder Estou escondido Aqui Não tinha aparecido É um susto Estou até deitado Aqui Imprevisível Vou ficar aqui no modo stealth Para ninguém me ver Tomei dano de fome Minha fome Minha fome não enche É impossível Encher minha fome Come que minha fome é insaciável Não tem como encher minha fome Estou comendo Não me enche nada Não tem como encher minha fome Minha fome é insaciável Como assim? O bicho não consegue comer Galera Muito estranho Mas bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam do seu like favorito Compartilhem com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos Galera Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora se você já está inscrito Mas não está recebendo A vista dos meus novos vídeos Basta o seu clipe E o seu like E o seu inscrito Na página principal do canal Assim você se virá E os cursos Sairem os vídeos novos E foi Tchau 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 Tchau, tchau.